Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns, Sueli, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas pra Carol! Palmas pra família! Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! E Sueli, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou falar duas coisinhas. Junta mais, galera, eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, junta bem, junta bem. Sueli, fica tranquila, que se o coração não aguentar, tem um trem que dá choque aqui, eu resolvo em cinco minutos. Então fica tranquila, minha amiga. Você sabe que eu tava vindo pra cá e eu parei o carro do outro lado, no número 43, comecei a chamar, 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 saiu uma senhorinha. Não é que não! Eu falei, porra! Paguei o maior amigo. Geralmente, quando eu chego com o carro de loucura de amor, Sueli, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu parto é assim. Meu Deus, que mico! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Só realmente uma mulher muito, mas muito amada e muito especial, tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem. Parabéns de verdade por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem, por ter uma filha que não tem vergonha de dizer eu te amo pra uma mãe. Porque existem tantas famílias que só dão valor à mãe depois que a mãe não tá mais do lado. Aí fica pensando assim, ai, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? E o tempo, o tempo é cruel. Parabéns de verdade por você ter uma filha que se entregou de corpo e alma pra que esse presente fosse perfeito pra você. E uma das coisas mais legais que eu achei quando ela contratou a gente pra te dar esse presente, foi que ela falou pra gente assim, Nelson, eu não quero que você fale que esse presente foi meu. Esse presente é em nome de toda a nossa família. E eu achei isso de uma generosidade fantástica. Parabéns de verdade por você vencer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Tô muito feliz de verdade e muito honrado de estar aqui. Uma salva de palmas pra nossa homenagem. Olha que ela merece mesmo, galera. Eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra toda essa galera que tá aqui. Galera, não tenham vergonha de chorar porque quando a gente chora de alegria, as lágrimas são doces. Então relaxe. Os homens não tenham vergonha porque mulher adora. Receba essa mensagem, minha amiga, com muito carinho porque tudo isso é pra você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Conta a capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de fome para a nossa homenageada. Agora galera, todo mundo com as mãos pra cima assim ó. Eu vou colocar uma música e quem souber, solta a voz. Mas canta bem ó. Balançando os braços assim ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz galera. Eu tenho tanto pra lhe falar. Todo mundo. Mas com palavras não sei dizer. Quero ouvir. Como é grande o meu amor. Tá lindo. Balançando os braços. Quero ouvir vocês galera. E não há nada pra amar. Tá lindo. Para poder. E eu acho que... São vocês bem alto. Como é grande. O meu amor. Um amor a você. Uma salva de palmas para a nossa homenageada pessoal. Olha o meu amor. A dedicação pra te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial, que eu vou ler uma cartinha da sua filha pra você. O que dizer de uma mulher como você? Que palavras poderíamos expressar com exatidão tudo o que a senhora significa e representa em nossas vidas e principalmente na minha. Minha amiga, minha mãe, minha confidente, minha parceira. Uma mulher que eu posso e eu confio muito. A mulher que me deu a vida. A mulher que me ama incondicionalmente. Mãe, essa homenagem é pra expressar tudo o que a senhora significa e representa na minha vida e em nossas vidas. Uma mulher especial merece. Uma homenagem especial. Essa foi a forma que todos nós encontramos pra te dizer muito. Muito obrigado por fazer parte de nossas vidas e de nossa história. Amamos você incondicionalmente. Essa mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Essa mulher que se transforma em uma leoa pra defender a sua família. Amo você. Você é e sempre será muito, muito especial em minha vida e em nossas vidas. Feliz aniversário. Mais salva de palmas, galera. Eu queria chamar aqui a Carol. Chega mais aqui, Carol. Palmas pra Carol. De cá, Carol. Não tava combinado, né? Quem que é o bebezinho? É seu filho? Então traz ele aqui também. Traz ele juntinho. Como é o nome do bebê? Pedro. Palmas pro Pedro. Menina, eu vou te falar uma coisa. Ontem eu fui fazer uma maratona de loucura. Tudo na chuva. Aí quando eu cheguei em casa, era mais ou menos uma e meia, duas horas da manhã. Aí eu falei pro meu amigo assim, ó. Vamos entrar devagarinho porque meu filho deve estar dormindo e eu não quero acordá-lo, né? Quando eu abri a porta, o bicho parecia um zumbi. Cozoião desse tamanho. Eu falei assim, caramba, a gente não consegue. Quando você tem bebê, você não dorme nem a pau. Mas o que é bom demais, é, né? Nossa, é muito bom. Às vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone. O pessoal fala assim, ai caramba, o que que eu vou falar? Fala o que vem do coração. Vai fluir naturalmente. Mas eu vou te dar uma força, quer ver? Palmas pra Carol, galera! Ai que beleza! Ai, não sei nem o que falar, mas na hora que eu te abracei ali, Essa foi a única forma, uma das formas de falar eu te amo. Depois que a gente é mãe, a gente sabe o que é ser mãe. E a gente já passa a dar mais valor pra nossa mãe depois disso. É, vai, não sei o que falar. É, eu vim, é isso gente, vim pra falar eu te amo. Eu e o Pedro estamos aqui, o Matheus, meu pai, a nossa família toda pra falar que a gente te ama muito. Que o que vim agora é lucro pra gente. E vai dar tudo certo, é Deus no comando, na frente, na sala parecida. E eu te amo mãe, é isso. Então vai lá e dá um beijo, um abraço nesse presentão de Deus que você recebeu. Muito legal. Galera, eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário pra nossa homenageada. Quem vem? Seu papai tá aí? Cadê? Chega mais, meu querido. Confia em mim, vem cá. Uma salva de palmas, galera! Você sabe que hoje é a final do Campeonato Paulista, né? Tá torcendo pra alguém? Ituano. Ituano? Então vamos ver se é bom mesmo. Olha pra câmera e fala o resultado. Dois a oito anos. Vocês estão ouvindo aí, hein? Fala o que vem do coração do seu amor. O que eu tenho pra falar, só tenho uma palavra só. Obrigado. Nossa, uma salva de palmas, galera! Muito bom. Eu tô vendo que tem duas menininhas aí enchendo o copo aqui, dando uma ceiçada aqui. Então eu quero convidar as duas pra vir pra cá. Vem cá, meninas. Vem cá, confia em mim, confia em mim. Vem cá, vem cá. Vem cá. Gente, tem que vir ou não tem? Confia em mim, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, meninas, vem cá, confia em mim. Palmas pras meninas! Às vezes as pessoas ficam morrendo de vergonha na hora de falar. Aí quando vai assistir o DVD, fala assim, ai caramba, eu devia ter ido falar. Então relaxa, fala o que vem do coração. Não importa se é um discurso, se são três palavras. Às vezes os olhos não mentem. Então a gente percebe a emoção que vocês sentiram durante a leitura da carta e a emoção que vocês estão sentindo agora. Então fala o que vem do coração. Uma salva de palmas, galera! Tia, conheço faz pouco tempo, mas te admiro muito como mulher, como mãe, como vó. Eu não tenho a minha mãe presente, então eu me emocionei muito quando ele falou. Então o valor é todo seu. Você é mãe, você é vó. Parabéns por hoje. Bom, faz pouco tempo também que eu te conheço, mas te admiro muito. Você é uma grande mulher, uma guerreira, uma grande avó, uma grande mãe. Tudo de bom, muita saúde pra você. Que Deus continue te abençoando e iluminando o seu caminho sempre. Você continua essa pessoa especial que você é. Te amo também. Viu como apoiu? Não fica com vergonha não, que vergonha não tem ninguém pra amar. O que não é o seu caso, minha amiga. Eu queria que viesse um macho aqui agora, um homem. Quem vem? Então, chega mais aqui, meu querido. Uma salva de palmas, galera! Rapaz, olha a moral que você tá. Eu falei assim, eu queria que viesse um homem. Ao invés de ficar fazer assim, isso é tudo pra você, cara. Isso é bom, hein? Uma salva de palmas, galera! Aí me deixa envergonhado, hein? Costume de microfone. Não, é simples também. Assim, conheço toda a minha vida. Pessoa super especial pra mim. Foi diferente. E assim, às vezes eu chegar e pedir conselho pra ela, ou chorar no ombro dela, ela fez o contrário. Ela veio, conversou comigo. Sobrinho, eu não tô bem. Me abraçou, chorou. E assim, eu só tenho a agradecer a ela. Por quê? Porque me deu um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. Que é meu filhado, o Matheus. Tia, obrigado. Tudo de bom pra você. Que você continue sendo essa mulher muito especial. Pra mim e pra todos aqui. Então vai lá e dá um beijo e um abraço nela. Muito legal. Matheusinho! Vem cá! Vem com o tio! Quer vir com o tio? Vem cá com o tio. Parece meu filho, incrível. Parece eu, o Bazu. Olha aí. Vamos, Matheus, galera. Fala parabéns pra ela. Fala. Parabéns, irmão. Te amo. Eu te amo, irmão. Uma salva ali. Vem cá, galera. Ai, que coisa boa. Eu acho que a nossa homenageada tem que fazer um discurso aqui. Vocês não acham, galera? Vamos lá. Discurso! A voz do povo e a voz de Deus, minha amiga. Chega mais aqui. Uma salva de palmas, galera, pra Sueli. Vem, Sueli. Eu tô muito feliz, de verdade, e muito honrado de estar aqui, porque eu me lembro que quando eu vim aqui fazer uma homenagem pra sua vizinha aqui na frente, ó, dá tchauzinho lá pra vizinha. Tava chovendo pra caramba. E a sua filha ficou aqui olhando assim. Vocês chegam a ver também, ou não? A sua filha ficou só olhando assim na homenagem. E mentalizou te dar esse presente. E eu, de verdade, tô muito honrado de estar aqui. E eu queria que você agradecesse o carinho dessa família linda, agradecesse o carinho da sua filha. Fala o que vem do coração. Vou te dar uma força. Quer ver? Palmas pra Sueli! Ai, que beleza! Ai, gente, eu nem fiz palavras pra agradecer a todos vocês que estão aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço o fundo do meu coração, a minha filha, meus pais, meus irmãs, meu marido, meu filho e todos meus amigos. Eu agradeço do fundo do meu coração essa homenagem linda que vocês estão me fazendo. E que continuamos sempre juntos, unidos e fortes. E que Deus abençoe todos nós. Hoje e sempre. Salve! Uma salva de palmas, vela. Então vai lá juntinho dessa família linda. Nesse momento, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Vamos cumprimentar a Sueli, galera! Vamos cumprimentar! Eu vou cumprimentar! Vamos cumprimentar! É um prazer! E que isso é um task? Quando voÊ que é simples, eu não tenho nadaiao de palmas. É uma linha gravida, flasha, de revel color. Eu vou cumprimentar. Eu fal vagablanca, eu acho que você mil tormentor vai. O que é isso? Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal! Eu queria todo mundo bem juntinho da Sueli, junta bem, galera. E eu vou colocar uma musiquinha aqui que eu não sei se vocês conhecem, mas quem souber, sopa a voz. Parabéns pra você, nossa palma que liga, muitas felicidades. Mais uma vez. Parabéns pra você, nossa palma que liga, muitas felicidades. Parabéns pra você, nossa palma que liga, muitas felicidades. É hora! É hora! A, tim, um, sobre, um, sobre! Atendo palmas bem forte, galera! Parabéns pra você, nossa palma que liga, muitas felicidades. Parabéns pra você, nossa palma que liga, muitas felicidades. Parabéns pra você, nossa palma que liga, muitas felicidades. Parabéns pra você, nossa palma que liga, muitas vomitações. É tiki, 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 é ara, 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 ha, two, va! Hoje vai ser um aspecto, tô ligada na luz, vai ser igual a você. É o seu aniversário Vamos ser fechados Amém do seu rei Um abraço, uma homenagem, galera coração Loucura de Amor SP Queremos agradecer a participação De todos a homenagem Quero te agradecer, Carol, obrigado Pelo carinho, pela confiança Agradecer a toda a galera que prestigiu a gente Agradecer a vocês Obrigado de verdade Afinal eu estou aqui também por causa da homenagem De vocês, muito obrigado Vou me dar o privilégio também de estar aqui de novo Carol Ficha, estou muito, muito feliz e verdade Muito honrado de estar aqui Seu filho é lindo Você tem uma família linda, minha amiga Parabéns de verdade, ser merecedora dessa homenagem Pessoal, para encerrar essa homenagem Um abraço de família Nossa Liga, galera Amém, valeu Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau